O Fato Maringá.com hoje vai falar de cultura, estou em companhia do ator, diretor, dramaturgo Francisco Pinheiro, que tem uma iniciativa bastante interessante para a cidade de Maringá, um workshop de teatro. Fala um pouquinho dessa iniciativa de terça-feira. Então, nós vamos realizar, principalmente para aqueles que nunca experimentaram fazer teatral, dar esse workshop, que vai ser uma introdução ao fazer teatro. Então, para aqueles que sonham em fazer teatro e querem conhecer um pouquinho sobre como isso funciona, a gente está convidando para que esteja nesse nosso workshop no dia 28, agora de março. E onde acontece esse workshop? É no Circo Irindum, Escola de Circo e Teatro, que fica ali na Colombo. Então, as pessoas que têm interesse podem entrar nas nossas redes sociais, e fazer a inscrição na Escola Circo Irindum. E o que esse workshop, essa imersão do teatro, vai apresentar para quem não tem noção do que é o teatro? Vai mexer com a alma? Vai mexer com o criativo? O que vai acontecer nessa imersão? A gente fala que a gente vai trabalhar o corpo, o corpo do ator. A ferramenta do ator é principalmente o seu corpo. Então, o seu corpo físico, mental, espiritual, ele tem que estar preparado para a ação do fazer teatro. É sobre isso que a gente vai fazer. Como que um ator se posiciona, como que ele utiliza o seu corpo, como que ele utiliza a sua voz, que é a extensão desse corpo, é corpo, né? Voz é corpo também, ela advém do corpo. Então, a gente trabalha muito sobre isso, como que se monta, como que se distribui papéis dentro de uma peste de teatro, como que você faz a estruturação de um espetáculo de teatro e assim por diante. Então, vai ser uma conversa bastante intensa e extensa, não diria, mas bastante intensa. E esse workshop é uma maneira de descobrir novos talentos? Qual é o propósito? Um dos propósitos é a gente montar um grupo de teatro, né? Então, as pessoas que forem lá, de repente, elas podem ter interesse em participar do curso. Daí, o curso vai ser durante todo o ano, né? Sempre nas terças-feiras. Então, o workshop vai acontecer exatamente na terça-feira, para aqueles que têm interesse nesse horário e nesse dia. Aí, a gente pretende, então, formar um grupo, né? Um curso de teatro aí para o resto do ano. O workshop é gratuito? O workshop, sim. O workshop é gratuito, né? Serão praticamente três horas aí de ação, do qual todos poderão experimentar um pouquinho esse fazer teatral. Faça o seu convite, vamos recordar o horário. E aonde fica essa escola de teatro? A escola Cirque de Undum, ela fica na Avenida Colombo, né? E o nosso workshop será no dia 28, das 19h30, às 22h, 22h30. Até o pessoal está com fôlego para fazer, né? Então, assim, a partir de 15 anos, então, é um workshop mais voltado ao jovem e adultos, né? Não é um workshop para criança. Então, assim, todos estão convidados, isso aí, sem nenhum tipo de restrição. E a inscrição tem um link, alguma coisa, para as pessoas têm que fazer antes do dia 28, essa inscrição? Pode entrar no Instagram da Casa do Verbo Assessoria Cultural, ou no Instagram é da Cirque de Undum, neles lá a gente vai ter o link daí para se inscrever. Tá certo. Muito sucesso e vamos esperar que a população participe dessa iniciativa. Exatamente isso. Então, todos estão convidados, né? Aqueles que têm esse interesse aí de fazer teatral, mesmo aqueles que já fizeram teatro, estão retomando fazer teatral, venham também participar, que vai ser uma grande festa. Que legal. Parabéns pela iniciativa. Com Francisco Pinheiro, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.